Souza, um trabalho puxado, um trabalho duro, essa semana toda de folga aí por ter eliminado o jogo da volta, isso também dá um tempo melhor para vocês chegarem mais inteiros no Clássico, né? Sim, hoje a gente teve um trabalho muito forte aqui na área, a gente está preparando muito bem para esse jogo, é um jogo que é importante, se trata de um Clássico e a gente está trabalhando muito forte para a gente chegar no domingo e estar muito bem preparado. Agora, Souza, você que já viveu a rivalidade entre Palmeiras e Corinthians, está agora náutico esporte, é essa a maior rivalidade da tua carreira? Incrível que pareça sim, né? Aqui gera uma preocupação muito grande, quando se trata mais de um jogo contra o esporte. Eu não sabia que o Clássico era tão importante como a gente vê de fora, a gente vive a semana muito com expectativa para o jogo e se trata de um jogo muito importante, a gente leva muito a sério. E no jogo de domingo, Souza, o Náutico entra com a obrigação da vitória? A gente joga em casa, né? A gente tem a obrigação sempre de vencer, independente de qual seja a equipe, mas a gente joga em casa e, com certeza, a gente tem um pouco mais a obrigação de vencer o jogo. E o gol que você fez no primeiro Clássico foi a melhor impressão? Ou foi o que você mais lembra desse primeiro Clássico, a boa impressão da vitória da vitória? Foi, foi o primeiro gol de Falta, foi mais um Clássico, e tem uma importância muito grande. A gente sempre é para fazer gol no Clássico, a gente sempre fica lembrado do que a gente faz, e espero que a gente possa repetir o feito no próximo Clássico. Agora, do outro lado, o Marcelinho também é um gol de Falta, né? Vai ser um duelo a parte aí, esses dois candidatos? Se for, será que eu saio desse gol. O Marcelinho é um excelente cobrado de Falta, e eu também estou treinando na semana para poder, se aparecer no jogo, procurar fazer. Marlon, e você, o Souza, você vem tolando um pouco mais à frente, recuperar, de verdade, onde é atacado? Quando você vem conversando, pega o Falta com a frente, arreia, você deixa de ser volante, passa a ser o meu gol, e a gente realmente te arrasta. Não, eu adianto mais quando eu preciso, né? Quando a venda do Azul jogou muito nesse jogo, eu tive que jogar um pouco mais à frente. Mas o meu objetivo é sempre jogar de volante, que é a função que eu sei fazer muito bem, e que eu posso trabalhar.